Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comenteem muito, partilhem muito, pessoal e hoje, vamos ali até a DC Auto, desculpem lá ainda estar assim um bocado do, não está muito emocional, é que tenho aqui um bimbo novo, elétrico, todo XPTO, e eu ainda estou aqui a aprender a andar com ele, mas, certamente brevemente vamos fazer mais grandes filmagens com isto, voltando ao vídeo de hoje, hoje estamos a andar aqui de 106 XSI, como eu adoro andar neste carro aqui, e temos aqui, oi, 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 e temos aqui, uma travagem nova para a gente colocar na casa, Pronto, já consegui aqui, fixar a câmera em mim, muito melhor, muito melhor, estamos sempre a aprender, então como vos disse, tenho aqui uma travagem, mais de 500 euros, com oi, 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 E já vos vou aqui mostrar a travagem, que tipo de travagem é, é melhor do que eu tenho aqui montado, e esta aqui também já fez os track days, etc, e já não está aí em melhor estado. Agora vou-vos mandar aqui um puxezinho, uma segundazinha. Um tirozinho. Tá bom. Epa, bruto! E vamos lá para a DC Auto, que eu já vos gosto a travagem. Até já. Pessoal, estamos aí no sítio do costume. Novamente, estamos aí na DC Auto, e hoje, e hoje vou-vos mostrar o que é que a Manfred Racing nos enviou. Pessoal, como vocês sabem, e vos tinha dito, o meu carro já precisava de discos e pastilhas, e então a Manfred Racing enviou-nos aqui, estes discos, Zimmerman, e estas pastilhas, EBC e All & Stuff. Estas pastilhas, nós já tínhamos, já estavam montadas no carro. Umas iguais a estas, com disco Brembo Max. Pai, estas pastilhas para mim são top. E estes discos, nunca os utilizámos. Nunca utilizei esta marca, mas pelo feedback também é top. Já vamos aqui, começando, a desmontar a máquina. Já está aqui no elevador. Já estava mesmo aqui na altura. Vou-vos mostrar como é que estava aí o estado dos discos e das pastilhas. O carro até já tremia um pouco, quando já se fazia travagem assim em grandes velocidades. Pai, é normal. Já fiz aí dois ou três torilsos com eles. Dois ou três track days. E pessoal, não há milagres para o material. Brevemente, como eu vos tinha dito no outro vídeo, vamos começar a restaurar o carro, pessoal. Vamos ali. Até vos vou mostrar outra vez. O estado aqui dos banquinhos. Está um bocado mau, mas para a idade do carro, a gente já sabe. Sabem pessoal, aqui em Manf Racing, caso que vocês possam de equipamento de material performance, eles têm de tudo. Mas vamos lá ir ao trabalho. Pessoal, estávamos aqui a ver o disco. E o disco nem está assim tão mau como a gente pensava. E a pastilha também ainda temos aqui um pouco. Só que ele a travar já tremia aí um bocado a direção. E caso que eu queira fazer um estoril brevemente, ou um track day do outro lado qualquer, pá pessoal, já tenho aí as coisinhas aí montadas. Vamos tirar também aqui as trazes. Vamos trocar a frente e a trás. Mas não está assim muito, muito mau. Mas já estava na altura de começar a trocar. Mas já estava na altura de começar a trocar. Mas já estava na altura de começar a trocar. Estes discos aqui da frente são perfurados. É parecido com os que tem aqui à frente, só que os que tinha aqui à frente era Brembo Max. E agora vamos lá colocar esses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já estamos aí para casa. Pessoal, eu esqueci de filmar aqui o óleo, ok? O meu iPhone começou a ficar sem bateria e então não consegui filmar o óleo. Vou deixar aqui na lateral o óleo que eu coloquei. Caso que vocês queiram meter um igual, foi esse óleo que eu coloquei. Quero deixar aqui um grande agradecimento à MAMP Racing pelos discos e pelas pastilhas. Já não é a primeira vez que eles nos ajudam nos nossos projetos e a gente tem que agradecer. Também um grande agradecimento à DCA, que é sempre aí o pessoal. Está sempre aí disponível para desmontar os nossos carros. Muito brevemente vai aparecer um carro novo. Por isso fiquem atentos. É um novo projeto, algo diferente, algo que vocês não estão à espera. E é isso que o YouTube precisa. É projetos que o pessoal não está à espera. Não se esqueçam, deixem já o vosso like, comentem muito, partilhem muito. Não tenho mais nada a dizer. Fiquem bem. E aí E aí Tchau.